A universidade continua viva, apesar de toda a crise e toda a dificuldade. Essa foi uma afirmação muito comum no primeiro dia do Festival do Conhecimento, evento realizado em homenagem ao centenário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já são mais de 16 mil espectadores em canais online, mais de mil atividades remotas programadas, sendo 581 transmissões ao vivo, até o dia 24 de julho, último dia do Congresso. Esse evento acho que é simbolicamente uma demonstração de como esta universidade é capaz de se reinventar frente ao inesperado. No primeiro dia de debates, o assunto principal das lives foi o papel da universidade pública durante a pandemia de covid-19 e os possíveis caminhos para a sua superação. Nós elaboramos métodos de testagem da covid, nós ampliamos nosso atendimento hospitalar, criando cerca de 50 novos leitos de CTI. Eu acho que nós temos que compreender que com o pouco que se oferece, o retorno do investimento em educação e em ciência no Brasil, o retorno é extraordinário. A universidade está produzindo em ambiente remoto, porque fomos capazes de nos reinventarmos. Essa é uma característica de quem produz conhecimento. Não há nada que possa nos tolir, nada que possa impedir a nossa liberdade, a liberdade de pensamento e a liberdade de ação. Não há razão para não se fazer aula remota. Isso por quê? Porque não sabemos quando vai terminar tudo isso. Mas, embora a aula remota não seja algo que foi preparado, embora não se trate de ensino à distância, a aula remota pelo menos garante o funcionamento da educação. As atividades ao vivo são transmitidas pelo canal do YouTube, extensão UFRJ, pelo Facebook oficial da universidade e também pelas redes sociais da Mídia Ninja. E aí, vai ficar de fora? Acesse o formulário de inscrição no perfil da Pró-Reitoria de Extensão no Instagram. Somos conhecimento, somos solidariedade e somos presença. Nós não somos uma soma de salas de aula que oferece diplomas. Nós não somos também uma soma de laboratórios que produzem resultados. Nós somos uma mistura. Acompanhe todas as redes para não perder nenhuma novidade e ficar por dentro da programação completa. Eu sou o João Vitor Costa, de casa, para o TJUFRJ.